Só você Pode dar a paz que preciso Só você Pode se tornar meu amigo E nas lutas não me abandonará Ao meu lado você estará Se a noite chegar E tudo esclarecer Você vai cuidar de mim Basta só em ti acreditar E as trevas vão se dissipar Só em ti eu encontrei o amor Só em ti Senhor Só em ti Senhor Somente em você Só em ti Senhor Somente em você Só você Me faz sentir a vida É tão bom Ter em mim sua força amiga Se eu cair Você me erguirá Minha voz Você sempre ouvirá Se a noite chegar E tudo escorrecer Você vai cuidar de mim Basta só em ti acreditar E as trevas vão se dissipar Só em ti eu encontrei o amor Só em ti Senhor Só em ti Senhor Somente em você Só em ti Senhor Somente em você Eu vou te sentir a vida Eu vou te sentir a vida Eu vou te sentir a vida A CIDADE NO BRASIL